Oi pessoal, tudo bem? Bidu aqui pra indicar pra vocês um presente que eu ganhei, fiquei muito feliz de ter ganho, que é esse livro aqui ó, As Crônicas do Imperador da Humanos Editora. Bidu, mas por que você tá tão feliz de ganhar esse livro e tal? Primeiro porque é um livro de um dos gêneros que eu mais gosto de ler, que são literatura de fantasia, né? Livros de fantasia, né? Bidu, o que é literatura de fantasia ou fantástica? Cara, você já leu O Senhor dos Anéis, você já leu Crônicas de Gelo e Fogo, Harry Potter, Percy Jackson, ou você já viu alguma série baseada nesse tipo de temática fantástica, né? Um mundo medieval misturado com magia, animais híbridos, essas coisas. Isso basicamente seria a ideia da literatura ou do cinema de fantasia ou literatura fantástica. E por que que eu tu achei tão interessante ganhar esse livro e ele vai entrar na minha filhinha de leitura? Porque o Marcelo Pereira, um autor daqui de Mato Grosso, daqui de Cuiabá, ele tá produzindo literatura de fantasia aqui em Mato Grosso, beleza? Meus parabéns aí pelo projeto do Marcelo, a coragem de escrever esse tipo de literatura aqui na nossa região e muito parabéns aí pra Humanos Editora por acreditar nesse tipo de literatura, tá? Se eu não me engano, serão 15 livros, beleza? 15 livros que vão completar toda a saga das Crônicas do Imperador. Eu vou ler só um trechinho aqui, ó, da apresentação da contracapa. Ela fala assim, ó. A partir de agora, você vai adentrar a uma floresta milenar do mundo medieval, habitada por clãs de vilões e guerreiros vigorosos, onde a magia faz parte dos reinos. Uma saga com seres destemidos que surgem de várias raças, animais e feras híbridas. Curizada, isso aqui, ó, é fantasia da melhor qualidade produzida aqui em Mato Grosso. Fica a dica, as Crônicas do Imperador. Valeu!